E atenção agora, daqui a pouco, de Cláudio Silveiro trazendo as notícias do esporte. Daqui a pouco tem Hora da Venenosa com a Débora Lira e a Cobra Nini, mas agora você acompanha do balanço que faltam dois dias para o primeiro turno das eleições municipais. E vamos mostrar agora o desempenho dos candidatos a prefeito de Anápolis nessa reta final de campanha. Esta é a última pesquisa encomendada pela Record TV Goiás e realizada pela Real Time Big Data antes dos eleitores irem às urnas. Foram entrevistadas 500 pessoas entre os dias 7 e 10 de novembro. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Acompanhe. Na votação espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos e o eleitor diz em quem vai votar, o atual prefeito Roberto Naves, do Progressistas, foi lembrado por 30% dos entrevistados. Antônio Gomidi, do PT, tem 21%. Márcio, do MDB, 6%. Valeriano, do PSL, 3%. João Gomes, do PSDB, 2%. Outros candidatos somam 2%. Brancos e nulos são 11%. Não sabem ou não responderam, 25%. Agora vamos à votação estimulada quando são apresentados os nomes dos candidatos. Na pesquisa divulgada no dia 9 de outubro, Roberto Naves, do Progressistas, aparecia com 22%. Subiu para 30% e agora soma 38% das intenções de voto. Antônio Gomidi, do PT, tinha 32%, caiu para 30% e agora tem 26%. Márcio, do MDB, tinha 1%, subiu para 9% e agora mantém a mesma pontuação. Valeriano, do PSL, estava com 11%. Caiu para 4% e agora soma 5%. João Gomes, do PSDB, tinha 2%, subiu para 3% e agora mantém os mesmos 3%. José de Lima, do Patriota, tinha 6%, caiu para 2% e mantém a pontuação. Delegado Federal Humberto, do PSDB, somava 5%, caiu para 2% e agora tem 1%. Josmar Moura Gás, do PRTB, manteve o mesmo 1% nas três pesquisas. Douglas, do PSOL, não pontuou na primeira pesquisa, subiu para 1% e mantém o mesmo 1%. Brancos e nulos eram 13%, passaram a ser 10%. Agora são 8%. Na pesquisa do dia 9 de outubro, 7% não sabiam ou não responderam em quem votariam. Passaram a ser 8% e agora são 6%. A pesquisa também avaliou o desempenho dos dois primeiros colocados na pesquisa em um cenário de um possível segundo turno das eleições. Roberto Naves, do Progressistas, aparece com 49% das intenções de voto. Antônio Gomidi, do PT, tem 33%. Brancos e nulos são 12%. Não sabem ou não responderam correspondem a 6% dos entrevistados. A pesquisa também avaliou a rejeição dos candidatos, em quem o eleitor não votaria de maneira nenhuma. Na pesquisa realizada no dia 9 de outubro, Antônio Gomidi tinha 11%, foi para 24% e agora soma 27%. Roberto Naves, do Progressistas, tinha 18%, caiu para 16% e agora aparece com 19%. Valeriano, do PSL, somava 6%, subiu para 9% e agora soma 14%. João Gomes, do PSDB, estava com 4%, caiu para 3% e volta para 4%. Josmar Damora Gás, do PRTB, tinha 2%, caiu para 1% e agora tem 2% novamente. Douglas, do PSOL, tinha 1%, subiu para 5% e agora voltou para 1%. José de Lima, do Patriota, aparecia com 2% nas duas primeiras pesquisas e agora tem 1%. Delegado Federal, Humberto, do PSD e Márcio, do MDB, mantiveram os mesmos 1% nas três pesquisas. No dia 9 de outubro, 10% rejeitavam todos os candidatos, subiu para 12% e agora são 8%. 32% não rejeitavam nenhum, caiu para 17% e agora são 12%. 12% não sabiam ou não responderam, depois eram 9% e agora são 10%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número GO 00825 barra 2020.